Agora são 5 horas e 22 minutos, uma triste notícia morreu hoje o bispo emérito de Belém, Dom Vicente Vico, aos 88 anos. Segundo nota divulgada pelo Arquiprocesso de Belém Religioso, estava com dificuldades para respirar em consequência de problemas pulmonares. Ontem ele pediu para deixar o hospital particular onde estava internado. Preferia passar os últimos momentos de vida na residência episcopal no bairro de Nazaré. Dom Vicente Vico foi arcebispo de Belém, um dos maiores nomes da igreja católica no estado do Pará. O arcebispo atual do Rio de Janeiro, dona de tempesta, usou as redes sociais para lamentar profundamente a perda do amigo. Dom Vicente Vico era apaixonado pela devoção do povo paraense à Nossa Senhora de Nazaré. Ainda não há informações sobre o horário do velório. A cobertura completa você vê no Jornal Liberal, segunda edição. Até lá. Tchau.